Como é que a gente pode ter um SUS de qualidade se a gente tem um financiamento que mal dá para comprar de pirona, como ele falou? E isso é muito complicado. A situação nossa não é gravatada. Nós estamos falando hoje de Estado, falando a nível nacional, porque a gente está querendo o nosso direito, cobrar o que é de fato de direito, que é um SUS de qualidade. É muito importante que os municípios, de uma forma geral, possam construir, através das conferências, essa proposta de política, que isso vai ser consolidado na conferência estadual e depois consolidado mais ainda na conferência nacional, criando políticas que realmente representem e traduzam o que é a necessidade de saúde das pessoas onde elas estejam. Estamos discutindo a política de forma macro. Então daqui sairão propostas que irão para o Estado, que irão para Brasília, no caso, para a União, voltadas à pauta da saúde do município de Gravatar. Vale salientar que a Prefeitura de Gravatar vai investindo acima do limite prudencial necessário, de acordo com a Lei Complementar 141, investindo um valor acima do que é solicitado pela lei, fortalecendo cada vez mais o serviço de saúde no município. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.